P-p-p-p-p-pilotando bonde E trem bala da colina DJ Renan da BL É aquele que faz as coisas acontecer, porra Tem uma rinha, tá? Vem logo sentar no colo Pede-se Pede pra botar que eu boto 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 Baruta, botã, 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 botã Manda nesta gosta Um horário do meu plantão Exceto, ela passa jogando O horário do meu plantão é certo e ela passa jogando O horário do meu plantão é certo e ela passa jogando Pede pra botar que eu boto Tete! Bota, 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 bota Pede pra botar que eu boto Pia não hein Hahaha É a tropa da Dalhama Trompa, trompa do Serrão Sacudindo o bagulho todo Bota, 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 bota Bota, 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 bota